Fala galera, beleza? Aqui é o Nelson Lopes e hoje vamos pro Papo Retro Episódio 9, que será 30 anos do Sonic, né cara? 30 anos, rapaz, nós estamos velhos, hein cara? 30 anos do Sonic e eu vou falar a minha história com o jogo. Toca pra vinheta aí, galera! Voltamos e... galera, a maioria das pessoas, a maioria de nós, gamers aí, de... eu vou fazer 37 anos agora. Quando eu joguei Sonic pela primeira vez, eu tinha 7 anos de idade e... Eu já tinha jogado fliperama, né? Joguei Final Fight, eu tinha jogado vários jogos no fliper, né cara? Mas, um ano antes, em 90, quando eu comecei a jogar, mas videogame, console mesmo, eu nunca tinha jogado nenhum tipo de console. Aí, a primeira vez que eu joguei um console foi justamente o Sonic, cara. E, como eu disse, a grande maioria das pessoas conheceu o Sonic no Mega Drive. Eu conheci o Sonic no Master System, por incrível que pareça. Que é uma bela... é uma bela versão aí, né? Do jogo. É... eu conheci na casa de um amigo, né? Que ele tinha, esse Master System. Um amigo de um amigo, né? Na verdade, eu conheci... eu tinha acabado de conhecer ele, né? Que um amigo meu da escola falou bem assim, rapaz... Tem um cara que tem um Master System, tem um videogame, eu ia falar videogame, né? Tem um videogame que tem um jogo massa, que é um bichinho azulzinho que sai correndo, que parece um porco espinho e tal. E, na época, tal descrição era estranho, né, cara? Porque não tinha nenhum jogo desse naipe aí pra videogame nenhum, né, cara? O Sonic, ele veio pra... pra revolucionar a indústria mesmo, né, cara? Dos videogames. Aí, eu lembro que a gente nem chegou... a gente chegou da... Não costumava entrar na casa de pessoas assim, não, cara. Eu lembro que eu fiquei da janela, né? É... eu lembro que ele tinha o Master 2, aquele que tinha o... o Alex Kidd na memória, né? Foi os primeiros jogos que eu vi, cara, de console, né? 8-bits. Foi o Alex Kidd e o Sonic 1. Aí, rapaz... Justamente, ele tava jogando o Sonic 1, cara. Com aquela trilha sonora magnífica que vocês estão cansados de ouvir aí. É... domingo passado agora, na última live, quer dizer... Eu fiz... Eu até zerei Sonic em live aí. Foi... o Sonic é do Master System, é muito nostálgico. E essa é a minha história com o jogo, cara. Que eu conheci... eu conheci Sonic no Master System. E... cheguei lá, conheci o... o... esse... esse amigo de um amigo meu. Que... a gente ficou na janela, né? Só olhando ele jogando ali, cara. Era... era algo incrível pra época. Eu fui jogar o Sonic do Mega muito tempo depois, hein? Lá em 93, quando eu ganhei meus... meu... meu Mega Drive, né? Mas, cara, era aquilo... meus olhos brilhavam. E eu nunca tinha jogado videogame, como eu disse... como eu disse a vocês. Tinha jogado fliperama, né? Fliperama eu tinha jogado, mas... Console... Assim... Eu não cheguei a jogar, né, cara? A gente chegou... eu fiquei só olhando da janela, né? Esse... esse amigo meu, que virou amigo depois, né? Ele jogando Sonic The Red Hot, cara, do Master System. Era... algo impressionante pra época, cara. Até... até hoje em dia, pros padrões do Master System, cara. Ele é um baita jogo, então... O jogo do Master me marcou mais do que do Mega. Não que eu não goste do jogo do Mega. Eu gosto demais. Eu tenho até análise aí no canal do jogo do Mega Drive, que é um baita jogo, galera. Vocês têm que... Quem... quem não jogou ainda... É... já vi muita gente falando lá... A sequência... A sequência do Sonic é melhor. Com certeza... Com certeza quando eles vão fazer uma sequência, eles querem melhorar o que... Que tinha no jogo anterior, né, gente? Então você desmerecer um jogo... O primeiro jogo, porque a sequência é melhor... Eu acho uma bobagem, porque como eu disse... Como eu disse, não... Vou dizer, né? É... Se não fosse o primeiro, não saiu o segundo, né, galera? Então tem que... O primeiro tem que sair... Pro segundo ser melhor em... Em vários aspectos, né? Mas... Deixando isso de lado... É uma memória muito nostálgica, né, galera? Que... Eu tenho dessa época aí... Foi justamente... Em 1991... Eu não lembro o mês... Porque... Tem muito tempo, né, cara? Eu era uma criança, né, cara? Eu tinha sete anos de idade... Quando eu... Quando eu vi o Sonic... Esse amigo meu jogando o Sonic... No Master System dele... Depois, por mais tempo... Eu joguei o Sonic... Aprendi a jogar... Aprendi tudo... Pegar esmeralda... Tudo... Mas... A primeira vez foi essa aí, né? Viu o Sonic... Da janela... Esse amigo meu jogando... Que... Infelizmente... Ele já se foi, né? Esse amigo meu... Ele era amigo meu... Desde essa época aí... De 91... De jogatina... Infelizmente... Ele faleceu... No final de 2003, hein? Era um baita amigo aí... De jogatina... Mas... Sobrou só... A... As boas... As boas lembranças, né? Da jogatina que a gente teve... E... Cara... Desses 30 anos aí do Sonic... Acho que um dos melhores Sonic mesmo... Foi o Sonic do Master, né? O Sonic do Mega... Os dois que tem do Dreamcast, né? E depois eu joguei... Eu não joguei muita coisa... Eu joguei... Eu acho que eu devo ter jogado... O Sonic lá do... 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 O Sonic do Game Boy Advanced, né? E o Generation... Eu nunca fui muito fã de Sonic, não... Na época... Assim... O Sonic do Mega Drive, né? Do Master... Eu achava louco... Depois que o Sonic foi pra 3D... Eu meio que desisti, cara... Apesar que o Sonic... O Sonic Adventure 1 e 2... É um baita jogo... Né? É um baita jogo... Que a galera ficou na expectativa... Pra sair o 3... Mas até hoje... Nada... Eu acho até difícil sair, né? Mas... Refizeram aí... O último que eu joguei, né? Agora que eu lembrei aqui... O último Sonic que eu joguei foi o Mania, né? Que é uma tentativa aí de... Voltar lá nos tempos... É... De ouro, né? Do Sonic, né? Cara... Que vendeu muito bem... É um jogo muito bem feito... Porque foi um fã que fez, né? Cara... Porque a Sonic Team... Infelizmente perdeu a mão pra fazer Sonic... Esse último Sonic eles fizeram aí... Muito ruim... Muito automático... Um jogo reto... Mas as lembranças do Sonic lá... Do primeiro Sonic... Tanto de Mega... Quanto... O de Master System... A gente guarda aqui no coração... E... O que eu falo pra vocês, né? 30 anos... A gente tá véi, hein, bicho? E olha que eu comecei a jogar videogame... Em 91, hein? Tem muita gente da minha idade... Que fala que jogou Atari... Eu acho que é mentira, hein, cara? 37 anos não tem como você jogar Atari, não, cara... Eu acho, assim... Os caras mais velhos... Esse de 45... Aí sim tem... Eles chegaram a jogar Atari... Mas o cara da minha idade, assim... Pra menos... Conseguiu ainda pegar um pouco da... 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 Da quarta geração, né? Da terceira... Da terceira e da quarta geração... Que é a... É... A 8-bits e a 16-bits... A 16-bits eu peguei completa, né? Da... Da... Do 8-bits eu peguei já no final, né? No finalzinho ali, né? Que como eu disse a vocês... Comecei a jogar em 91... Mas... Eu vou ficando nessa, galera... É uma ótima aí... Lembrança, né? Dos 30 anos... E minha história com... Com o jogo, né, cara? Como é que pode... Eu vi o Sonic na janela, né? Do amigo... Do amigo... Mas eu vou ficando nessa, galera... Até mais... E até o próximo vídeo... Não se esqueça de curtir... Compartilhar aí o conteúdo do canal... Para que possamos chegar aí... A mais pessoas... Né? Para o canal... Crescer esse engajamento aí... Vou indo nessa... Até mais, galera... Fui!